Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei nesse episódio, velho. Ficou muito legal, velho. Porque lembram de um episódio que o filho do Ash tinha feito merda de estar com os lendários, de utilizar eles. Que o meu tio tinha sequestrado a Bonnie. Então, esse episódio, ele resolveu fazer uma coisa inédita, inesperada e vindo dele. Então, mano, deixa o like, mano, pela atitude dele. Porque não é qualquer um que conseguiria fazer o que ele fez, velho. Então, deixa o like, se inscreve no canal, mano. E é isso aí, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo. Quem quiser dar alguma opinião, alguma questão passada, pode deixar aí nos comentários. Demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo. Se inscreve no canal e tamo junto. E fiquem aí com o episódio. Ai, deixei a Bonnie dormindo lá no ginásio. Eu tô indo pra casa. Eu tô meio irritado. Depois que eu capturei o Lugia, alguns problemas começaram a acontecer, né? Tipo, fazia tanto tempo que não acontecia mais essas coisas. Sequestro e tal. Era... Tava tudo tão tranquilo. Mas depois que eu capturei o Lugia e a Lattia, tudo começou a mudar. A Bonnie foi sequestrada. E ela me falou que o Mewtwo que queria... Que queria... Me queria. Me queria pra mim dominar o mundo. Só porque eu consegui não controlar os lendários. Mas eles são meus amigos. E... Meu pai ficou bravo comigo. Minha namorada foi sequestrada. Ela tá super triste comigo porque... Que não foi minha culpa. Então, eu acho que tá na hora de eu... Soltá-los. Soltá-los meus lendários. Mas seria tão legal também na... Na Liga Pokémon poder usar eles. Imagina. Eu com um Lugia e com uma Lattia na Liga Pokémon. Nossa, ia ser muito legal. Meu Deus do céu. Mas é. Eu tô colocando a vida... Da minha mãe e do meu pai. Do meu irmão e da minha namorada em risco. Ai. Eu não sei já mais o que eu faço. Porque se eu... Deixar eles embora... O... O Mewtwo vai vir atrás de mim. Com certeza. E eu não vou ter poder pra me proteger. Se... Eu jogar eles embora... Ai meu Deus do céu. Se eu não jogar... Mais pessoas vão começar a vir atrás de mim. Eu já não sei mais o que eu faço. Sério. Eu já não sei mais o que eu faço. Ai. O que eu faço? Meu Deus do céu. Será que eu solto os meus Pokémons? Será que eu deixo eles aqui? Ai meu Deus do céu. Eu já não sei mais o que eu faço. Sério. Ai. Mas que... Droga. Eu não queria eles soltarem os Pokémons. Eu não queria. Mas se eu não soltar... Minha namorada vai ficar brava comigo. E o meu pai vai ficar brava comigo. Como eles estão falando. Eu tô desregulando muito o mundo Pokémon. Eu tô ferrando com eles. Porque cada lendário tem a sua função. O Arceus e o Mew criaram tudo. E... Ai eles colocaram cada lendário pra sua função. E eu tô meio que tirando a função deles, né? O Lugia. Eu sei que ele tem que cuidar dos cães lendários. Que... Das aves lendárias também. Que ele tem que cuidar das pessoas. Mas eu tô... Só penso nisso. Tá. Eu vou falar com o meu pai. Que eu vou soltar ele de novo. Mas... Ai. Tá. Eu tenho que falar. Pai. 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 Ai meu Deus do céu. Cadê meu pai? Meu Deus do céu. Por que que... De novo. Por isso que eu quero ficar com meus lendários. Ó. O meu pai não fica aqui comigo. A minha mãe não fica aqui comigo. Quem quer ficar aqui comigo? Os meus Pokémons. E se alguém vier atrás de mim. Eu tenho que ter esses lendários pra me proteger. Mas não. O que é certo é certo. Eu tenho que soltar eles. E... Ai. Não sei. Eu tô pensando. Como que eu vou fazer isso? Ai meu Deus do céu. Por que que eu vou fazer isso? Lugia. 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 Você promete que quando eu te chamar pra alguma ocasião. Você vai me ajudar? Por favor. Você promete amigo. Promete. Eu... Eu não queria te soltar. Mas o mundo do Pokémon precisa de você amigo. Sério. Eu... A gente tá desregulando tudo. Eu acho que tá na hora da gente dizer adeus, meu. É. Eu não queria mais. Você viu o que aconteceu com a Bonnie, né, meu? Eu tô falando com o Pokémon, mas... Eu sei que ele entende os meus sentimentos. Eu não queria soltar ele. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. Mas infelizmente eu vou ter que soltar. Ai, ai. Chegou a hora. Tenho que soltar vocês dois, Lattes e Lugia. Eu espero que vocês possam me perdoar um dia. E se um dia eu precisar... Você também, se você precisar... Você pode cuidar comigo, tá, Lugia? Eu sempre vou estar aqui, tá bom? Você também, Lattes. Eu sempre vou estar aqui, beleza? Beleza? Vão com Deus, tá bom? Vão com Deus e... Sigam o caminho de vocês. Adeus, meus amigos. Adeus. E cuidem do mundo do Pokémon, por favor. Por favor. Não deixem outras pessoas dominarem vocês. Onde a gente vai se ver de novo, Lugia? Você também, Lattes. Não, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiz o melhor que eu tinha que ser feito. Pra eles voltarem a cuidar do mundo do Pokémon, mas... Agora eu tô com medo. E se o Mewtwo, ele começar a vir pra cima de mim, agora... Ia não ter como eu me defender. Porque eu ainda tinha dois Pokémons lendários. E acho que eles dois conseguiriam meio que deter o Mewtwo. E agora? Se o Mewtwo vier pra cima de mim, como que eu vou me defender? Defender meu irmão? Defender minha mãe? Defender meu pai? Ai, então eu preciso treinar. Minha ninja. A gente vai ter que treinar, amigo. Sério. A gente não pode ficar pra trás. A gente tem que treinar. E a gente tem que ir na nossa próxima luta de ginásio. Eu acho que a nossa próxima luta de ginásio... É uma ótima escolha. Porque... A gente faz muito tempo que a gente não batalha num ginásio. Eu acho que eu vou lá sozinho hoje. E mostrar que eu consigo derrotar um ginásio... Sem os meus lendários. Eu sei que eu sou forte sem eles, sabe? Então é isso. Eu vou ter a próxima batalha de ginásio. Mal posso esperar. Eu quero ver. Eu quero ver se eu tô confiante ainda. Como eu era. Sem os meus lendários. Porque com eles é fácil ganhar, né? Agora eu quero ver sem eles. Ai, vamos lá, Dragonite. Sei que isso é um bocão super forte. Que os líderes de ginásio vão ficar meio que impressionados... De ver um Dragonite com um moleque tão novo. Então é isso. Vamos. Vamos pra gente reconquistar a nossa confiança em equipe, galerinha. Vamos lá. Próximo ginásio. Aí... Ai, já cheguei no ginásio. Eu não tô tão confiante. Ai, meu Deus do céu. Tá, se tem um PC aqui na frente, quer dizer que a batalha é de três, mais ou menos. Três pra baixo. Né, eu já conheci esse ginásio. Meu pai já me falou que tem alguns ginásios que são só três mesmo. Três pokémons que os treinadores usam. E agora? Que time que eu vou usar? Eu podia usar o Dusclops, né? Aquela do tipo Psico. Acho que eu vou utilizar ele. Vou deixar... Ai, mas... Ai, eu vou ter aqui o Greninja com a Megane e com o Dragonite. Ai, acho que é a minha única alternativa de ganhar. Eu queria usar o Dusclops, mas eu acho que ele não vai ser tão útil. Ai, meu Deus do céu. Onde que... Onde que é? Ai, eu acho que é aqui. Nossa, onde que é que eu vou batalhar? É por trás? Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não consigo batalhar com a muro. Ei, eu quero batalhar com você. Ai, ninguém me ouve. Caraca. Ninguém ouve ninguém aqui nesse ginásio, não? Nossa, eu tenho que escalar o muro pra entrar aqui. Meu Deus do céu. Eu nunca vi um ginásio tão difícil de entrar. Misericórdia, tá? Vamos lá, né? Vamos quebrar isso daqui pra ir lá no ginásio. Não, é cada perrengue que eu passo pra batalhar no ginásio. Ai, meu Deus do céu. Se eu cair aqui, já era. Ai, meu... Ai, meu Deus do céu. Ai, calma, 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 calma. Ai! Ai! Nossa, você não podia fazer um ginásio mais de boa pra entrar, não? Meu Deus, nunca vi. E agora não fala com os outros. Ai, vamos batalhar, então. Tô irritado agora. Ai, vai, Dragonite. Eu conto com você, Dragonite. Ai, maldito. Boa, Dragonite! Boa, 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 boa. O que eu tenho? Nossa, que pokémon é esse? Eu nunca vi na minha vida. Ai, eu não posso usar o meu Aquateio. Ai. Ai, vai, 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 Dragonite. Vai, Dragonite. Eu conto com você, vai. Ai. Boa. Vou usar um safeguard. Vai, Dragonite. Aguenta. Boa, 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 boa. Agora ela tem mais um. Caraca. Caraca. É só isso mesmo? Eu consegui ganhar mais um Insignia. Sem utilizar os meus lendários. Então, quer dizer que... Não é que eu não precise deles. Mas eu não fiquei mais fraco. Eu derrotei essa lendária de ginásio com... Só com o meu Dragonite. Então, quer dizer que... Eu não fiquei fraco. Eu fiquei muito forte. Nesse tempo que eu fiquei me preocupando tanto com os lendários. Então, eu não tava despreparado. Era só falta de confiança minha. Meu Deus. Eu tenho que falar isso pro meu pai. Ele vai ficar muito orgulhoso de mim. E agora, eu já tenho... Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu tenho... Sete Insignias. Falta só mais uma Insignia pra mim entrar na Liga Pokémon e poder me inscrever. Ih. Eu tenho que treinar. Tenho que treinar mais porque eu preciso ganhar essa Liga Pokémon. Sério. Eu não saio... Eu não vou perder essa Liga Pokémon de jeito nenhum. Eu tenho que honrar o meu pai. Então, é isso. Não era por causa do lendário que eu tava forte. Sim, eu estou forte. Mas eu não tinha confiança. Então, agora, eu vou treinar. Eu preciso ir pra algum lugar pegar alguns novos Pokémons e começar a treinar eles. Então, vamos lá. Que só falta uma Insignia para o grande torneio Pokémon.